Música Secoms considera cidadão Barak, mas saiu na produtora para a informação. Secretário de Estado de Comunicação Social, CACOMS, expedito de Asimene Satole Hirakne, também o enlouro na hoste de média convencional, mas saiu produtora para a informação, mas é cidadão Barak, mas que utiliza a rede social nessa Facebook, onde há a publicação e a sida na página, com a informação nebe Balun Loos, Balun Laos, Carrox. Também é a tu garante a utilização da rede social Facebook, onde há a publicação nebe Loos, onde evita a desinformação Carrox, Secom Samuto Cotimorreste, Austrália Alumni Association, no Embaixada Austrália, que ainda nem Hala Workshop, onde for formação do médio ofício se irã, nebe Durante nem utiliza a página Facebook, onde publica atividade e a linha ministerial se irã. O impacto bom também, e toda a companhia, o avanço de tecnologia, o era digital, lá usam na mídias convencionais, mas saiu produtora para a informação. Agora, o cidadão ideídeo, lá usam consumidores para a informação, mas nós saímos produtores para a informação. Também, o telefone androide, ele produz informação e depois faz a página de Balun Loos. Então, isso é o que acontece. Também é o que acontece, mas o que acontece, a mídia convencional, na televisão, rádio, jornal. Então, a informação, se não tem, como eu disse, ou se não tem o telefone, não tem, como eu ia. Então, o que acontece, é a desinformação. O que acontece, é a fake news, o que acontece, é o que acontece, é o que acontece. E aí, é o que acontece, é o que acontece. Também, o ensame, que a gente gere, Facebook, os mídia, que a gente, as minhas ministerias, precisa de informação. Membro Timor-Leste, Austrália Lumia Association, até tem, durante, se identifica, e a página Facebook, o selina ministerial Balun, assessor mídia, força a informação, o conteúdo, nela luz. A gente, a minha foca ali, vai, já estão, e já estão usando a plataforma, e está bom no Facebook, nena. O ensame, a querer conteúdo, e a Facebook, nene, a querer, e o hololós, nena. Ia, a Facebook, balun, post balun, e bem, e está precisando, informa, malu, e já tu, post, a Facebook, e o hololós, então, a gente, vai, mas saia, nesse plano, e da moça Simão Isidoro, ato, bele, a realiza, a formação, a workshop, para o renor, ato, e fazemos conhecimento, a barra, a insato, a querer Facebook, nena. Antes de nós, a SECOMS, foi uma formação, do protocolo, no meio, oficial CIRA, o ensato, colabora, no facilita, a média nacional CIRA, por cobertura, da atividade CIRA, e a lida ministerial. Santina de Jesus, Marito da Costa, GEMEN.